Emanuel, estamos aqui ao vivo com ele, nosso Wanderly atleticano. Feliz Wanderly? Muito feliz depois da vitória. Aliás, esse ano só vitórias, né? É, o Atlético esse ano, se não ganhar o Brasileiro, ganha uma Champions League. Agora faz a pergunta. Você já foi Wanderly natureza, Wanderley e Wanderly com Y. Se o Galo ganhar uma Libertadores, você muda de nome? Mudo. Pra quê? Wander-ly. Vou passar a ter três nomes. Esse é o nosso atacante holandês, o Wanderly, primo do Wanderly. Ei, Galo. Obrigado, Wanderly. De nada. Um abraço em holandês pra vocês. Grande holandês. Ei, seu homem da Holanda. Ei, Galo.